Voante Sacanagem Tá bom pra descansar um pouquinho Voar, hein Valeu, valeu, valeu Fala, bateu na chave A bola, a bola bateu Boa Boa Olha Boa Obrigado. 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 Bocasco. Obrigado. Oscar carreira Winter. Sim. Vai, Cristian. ...e, caralho, cara. Se oci... Ei, ei, ei. Obrigado. 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 Não tem um time. Ele, não é? Puxando bem assim, ó. Prova! Iniciou o sistema. Tá curtidinho agora e tá acelerando. Caramba, hein, Álvaro. Caralho, Álvaro. Dá o violete! Aqui, tá já? Oi, Henrique. Oi, Henrique, sai ali. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. O azul entrou agora? Quem entrou agora? O azul. O azul. O azul sai dois. O azul sai, pô. O azul já tava, né? O azul entrou agora? Mas o azul... Tá bom, mano. Era a pessoa ganhar essa daí, perdeu muito gol. Caralho, deu uma escorregada ali, ia ficar sozinho, mano. Aquela alcanhar ali, uma que sobrou pra você. Ah, ela vem toda molhada, ela bate no tempo e só vai... 9,40. 9,40, dá tempo ainda, hein?